Por que tirou a música da Melody do ar? Foi porque ela disse que vai voar mais alto que você e a... Anitta foi a entrevistada do programa de frente com a blogueirinha. Na entrevista, Anitta não poupou elogios à adolescente Melody, mas a Melody não quis saber de conversa e respondeu que está em outro patamar. Galera, tô meio sumida por aqui porque eu tô no Rio de Janeiro. Ontem teve show, amanhã tem show de novo. Enfim, tô aproveitando aqui, porém eu não pude deixar de olhar as menções que fizeram nos vídeos da Anitta, dela comentando sobre mim. E, enfim, ela falando sobre fake amor, que ela gostou muito da música, mas que na época ela não pôde liberar, né? E ela pedindo pra fazer uma nova versão da música nova dela, da Mil Vezes, né, gente? E, enfim, quero falar agora um recado pra Anitta. Muito obrigada pelos elogios, mas, sinceramente, eu tô em outra fase da minha carreira, sabe? E, enfim, o jogo virou, tô afim não. E aí, comente aí o que você acha disso. Deixa o like e segue aí para mais vídeos. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho